Five nights impõe Não são os animatronics, são os sobreviventes Os animatronics vão ser os mais altos São esses, os mais altos Olha Sem ser só que encaminhe aqui, olha, mas são esses Ai, aqui é a pizzaria que pediu pra trabalhar, gente É, aqui, Flutter É porque, deixa eu ver no papel, onde tá o papel? O papel que você assinou? É, cadê o papel que eu assinei? Você tinha assinado ontem, deixou em casa Agora eu acho que não dá, mas vai buscar Onde tá perto dessa saída aqui, hein? Ai, não sei, acho que depois a gente vê Bom, deixa eu lembrar Eu tinha assinado E eu lembrei de ter assinado Tinha assinado Oi, eu sou o dono, eu sou aqui o mosquito Travo Só que o O que fica na O que fica na banca Só pra avisar que tá aí o que você assinou Ah, obrigada Pera, quem me deu isso? Você Não, é a produção Ah, tá Gente, eu lembro de ter assinado E o emprego é esse aqui mesmo Quer que eu leve o papel? Não Deixa eu dar uma olhada mais um pouco Temos que passar cinco noites aqui, tá, galerinha? Vai ter parte, gente Essa aqui é a partinha Deixa eu dar uma olhada Ah, eu assinei meu nome E eu assinei a data que eu fiz isso Foi no dia 24 de janeiro É, foi tão antes Por que que a gente tá Por que que a gente tá lembrando aqui A 27 de abril? Porque É certo, né? Não, pera Eu tinha assinado isso No dia 1º de abril Aham, que era o dia da mentira É, eu tinha assinado esse papel Eu não tinha mentido Mas eu achei que era mesmo Deixa eu ver Era mesmo Vamos Eu vou guardar o papel Começando, galerinha Começou Será que aqui Tem comida? Não, aqui não tem comida Mas tem um pouco de comida na geladeira Onde é a geladeira? Aqui Deixa eu comer um pouco Hum, tá muito bom Achei o comida Eu espero que não há Nenhum bicho pra mim Assustar aqui Aaaaaaah Iiii O chupa-cabra I'm liking blummy bear When I need to nod and learn When I get away Marri Pera, chupa-cabra Eu tenho que apagar tudo daquele papel Se quiser ganhar dinheiro Assine esse papel Assinar esse papel É assinar o papel E quando você assinar Você tem que assinar de caneta Ok Pronto, tá aí Muito obrigado Agora você está Agora você está Agora você está no emprego Em 27 de abril Você entra no emprego Certo? Tá Eu fiz Eu assinei de caneta E agora? Ai, eu tenho que apagar aquilo Apagar aquilo Alguma coisa Ai, meu Deus Esqueci Eu tinha um negócio lá Meu Deus E agora eu não consigo mais Encontrar aquele negócio Eu não acredito Que eu não Eu não devia ter assinado Aquele papel Eu devia ter falado Que eu não ia assinar Eu não queria emprego Eu podia Arrumar outro emprego E agora? Ai, meu Deus Ai, papel Eu estou completamente assinado Ainda De caneta Ai É tarde demais Por que você está chorando? Ai, produção O que você está fazendo Me olhando? Ó, pistola É porque eu fico olhando os pôneis Eu sei lá que você olha os pôneis Mas precisa me olhar? Vai olhar pra tu 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 Vai Me deixa sozinha, viu? Depois a gente conversa Pra falar pra comer, querido Tá bom Cadê a Santa Simer? Ela já estava ali Uns cinco horas Ela disse que só ia comer Estranha Gente Pera Produção O que eu quero fazer mais? Você tem que ficar de olho nas portas Por quê? Porque há animatronics Muito de terror E a Santa Simer Acabou de me empurrar um Falou que ele é um chupacabra Caramba Ela é louca Ai, que susto Caramba Tomei um sofá Achei que ele é um fantasma Isso é sério, produção Eu sou a Ana Meu Deus Me chamem de Ana Me chamem de produção Não Tá bom Tá bom Tá bom Meu Deus Ai, meu Deus Deixa eu ver O que ela está fazendo Twilight Não vem aqui Sai daqui Produção Cala a boca Me chama de Ana Pelo amor de Deus Tá bom Tá bom Agora Vai Sai X X X X X E não toque em mim X Galera A Santa Simer Me pirou Vou gravar A sussurra aqui Mais bandido Ai, agora E agora Eu fico pensando aqui Tem que focar direito Caramba Ai, deixa eu tentar Pensa de como apagar Ai, eu tive uma ideia Ah, é que não tem água Que planta está querendo vir Ah Oh, meu Deus O que eu fiz Eu quebrei a câmera O que que tu fez Eu quebrei a câmera Eu quebrei a sola da Ana O que 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 tu fez Com a câmera Meu Deus Ai, meu Deus Agora A tela está rachada Ai, meu Deus Sorry Meu Deus Tu quebrou a câmera O que que tu fez Você quebrou a câmera Caramba Você é muito burra Só daqui Ai, meu Deus Gente Calma aí Deixa eu ajeitar Não dá pra ajeitar mais Por que que você foi quebrar a câmera Minha filha Tá louca Ai, meu Deus Quebrou a câmera E agora Meu Deus Vocês estão me vendo direito Ô galerinha aí do YouTube Vocês estão me vendo Porque acho que não Acho que vocês não estão não Pera, deixa eu ver Essas não estão mesmo, né Comentem aí, gente Se der pra comentar Comentem Por favor Comentem se vocês estão me vendo Ou não Tá Comentem aí Se estiverem me vendo Coloquem sim Eu estou te vendo, Twilight E vocês não estão vendo a Ana, tá Porque é ela que tá gravando Será que dá pra você sair da frente da câmera Que não deu ou quebrou Tá bom, tá bom Achei que tinha quebrado Caramba Quer dizer que eu não quebrei a câmera? Você não quebrou Mas vai levar um castigo gigante Por ter chutado a câmera Ô meu Deus Desculpa Não sabia que você tava me gravando É burra mesmo Mim Ah, você para Ninguém gosta de mim É claro Porque lembra do dia que você foi a uma vila E roubou minha cutie mark Ah, eu lembro Quem liga Mas Eu devia alguém ligar ainda pra isso E quem disse que você tem que ligar? Ninguém, minha filha Nossa Eu vou logo cuidar das coisas Produção, o que é pra fazer? É pra você não Você não pode deixar a pilha Para Tinha bateria no jogo? Tinha Ô meu Deus A bateria Que bateria Meu Deus A bateria tá lá em cima Ela tá diminuindo rápido Ah Calma, calma Sem parco Abre as portas Que elas Que elas Que a bateria para Tá bom Tá bom Abre a porta Abre gente E aí vocês não segura Tem, 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 tem Tem um bicho atrás de você Ai caramba Tem mesmo Aqui foi gente Não tem nada atrás de mim Deixa eu ver Fecha a porta Deixa eu esperar Será que ele saiu? Ah não Ele tá morto No chão Af Tira ele daí Eu não quero ele aí É um bicho? Cala a bolsa Nossa Michio Tá em cima da mesa Você é louca Nossa Deixa eu ajudar Deixa eu ir lá Não precisa me ajudar Tá? Eu me levanto Eu vou varrer esse bicho Eu vou pegar a bateria E varrer ele Se embora E tira essa bateria daqui Pronto Ahm Quem mandou você tirar A bateria Eita Eita Mielda Mielda é sua cara Onde que tu fez? Agora a luz acabou Tamo ferrado Minha filha Quem mandou você apagar a luz? Eu não apaguei a luz Foi Sabe O que foi? Foi a bateria Porque você tirou a bateria Olha lá a bateria Tá? É solitária Tem um animatônico Agora você que vai buscar Porque Porque foi você que botou lá fora Minha filha Olha isso Tá bem escuro aqui E agora? O que a gente faz? Chamar a ambulância? Não A gente vai chamar a blusa A gente vai chamar É o luz ardor Deixa eu buscar a bateria Ai tá tão escuro aqui Que eu não tô conseguindo ver nada Mas acho que eu tô vendo um pouco da Ai Pronto Coloca aqui Vamos ver se a luz Agora volta Voltou Voltou a luz Finalmente Achei que tinha acabado Ah Só acabou Porque você botou o negócio pra fora Né? Acho que é Não precisa falar que acha Ah Fala sério Eu não acredito que vocês ganharam Quedo Ah Eu sou um animatronic Eu vim falar que vocês ganharam Tá? E podem ir embora Que amanhã tem mais trabalho Ai Meu Deus Não Trabalho não Trabalho sim E olha Foi legal ficar com vocês E parem E não chutem minha amiga Porque minha amiga Vocês chutaram minha amiga Minha amiga Ok Né? O que o Golden Freddy Tá fazendo aqui? Tirei daqui Ai meu Deus Não deixaram a neve dormir Nossa O Golden Freddy Tava dormindo Tava dormindo Juhu Passamos lá a noite Vamos embora Vamos sair desse lugar bosta Tava dormindo Tava dormindo Tava dormindo Tava dormindo